Hello, primeiro ano! How are you today? We are going to start the English class. Vamos começar mais uma aula de inglês, ok? Get your English books on page 21. Page 21, ok? This page. Listen, repeat and point. A gente vai aqui para o número 4. Listen, repeat and point. Listen, repeat and point. Aponte, ok? Vamos lá? Nós vamos aprender algumas características em inglês, alguns adjetivos, tá bom? Vamos lá? Fala com a teacher. Short, tall. Handsome, beautiful. Handsome, lindo. Beautiful, linda. Handsome, a gente usa handsome para homens. Handsome, beautiful, para mulheres. Ou boy and girl, ok? Agora vamos lá para o número 5. Listen and repeat. My granddaughter is tall. My granddaughter, my grandfather, desculpa, a TG falou granddaughter, é grandfather, tá bom? My grandfather is tall. My grandfather. O que é o grandfather? Você lembra? My grandfather is tall, ok? Aí nós temos o outro boy. My mother is short. My mother is short. My mother is short. Next. My father is handsome. A girl dizendo. My father is handsome. Father. Você lembra o que é father? My father is handsome. Meu pai é lindo, bonito, handsome, ok? Agora vamos aqui, ó, para essa parte onde está escrito man and woman. Man. That's a man. Handsome man. Man. Woman. Man. Woman. Man. Handsome man. Woman. Woman. Beautiful woman. Para homem, quando a gente quer falar que ele é bonito, a gente chama de, fala handsome. E para mulher, beautiful. Ok? Agora vamos lá para page 22. Next page. Page 22. Read and color. Nós vamos ler a frase e vamos colorir sobre qual personagem que o livro está falando aqui. Tá bom? Na frase. Vamos lá? Na letter A está escrito. My mother is tall. The two of them are mothers. São mothers, não são? Mas qual que é a tall? My mother is tall. Essa daqui ou essa? Letter B. Letter B. My father is handsome. Qual que é o father aí? My father is handsome. Letter C. My sister is short. Sisters. Qual é a short? My sister is short. And letter D. My grandmother is beautiful. Qual que é a grandmother? My grandmother is beautiful. Então você vai colorir o personagem correto de acordo com a frase. Combinado? A teacher espera você na nossa aula pelo Zoom. Bye bye. See you later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Obrigado.